Você é louco, DJ Vitinho de novo Você é louco, DJ Vitinho de novo É o DJ Alieta, você tá no beat, porra, porra, porra Você tá no beat, porra, porra, porra Mas esse é DJ Vitinho, sucesso tá melhorado Passa a linguinha na minha bucetinha 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 Novinha tá com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tua chequinha nunca sente Vou passar, vou passar, tua chequinha nunca sente Vou passar, vou passar, tua chequinha nunca sente Tua chequinha, tua chequinha, tua chequinha nunca sente Vou passar, vou passar, tua chequinha nunca sente É louco o DJ Vitinho de novo É o DJ Alieta, você que tá no beat, porra, porra, porra Você que tá no beat, porra, porra, porra Mas vicia de Tivitinho, sucesso tá melhorada Passa a linguinha na minha bucetinha Passa a linguinha na minha bucetinha Passa a linguinha na minha bucetinha A vinheta com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, tua chequinha nunca sente Vou passar, vou passar, tua chequinha nunca sente Vou passar, vou passar, tua chequinha nunca sente Tua chequinha, tua chequinha, tua chequinha nunca sente Vou passar, vou passar, tua chequinha nunca sente